Fala família, mas o Sepúlveda responde a pergunta que é do Leonardo Salvi, ele é daqui de Salvador. Fala Chico, beleza? Sou músico também aqui de Salvador e seguidor do seu canal. Tenho um violão, um teclado e recentemente vendi minha Factor 125 2012 e eu acho que ele já teve todos os picolé de chuchu, né? Motos que ele teve antes, todos do picolé de chuchu. Estou procurando uma moto de até 8.500 para rodar 70% dentro da cidade e 30% na estrada e pequenas viagens de até 200 km. Rodo em média 500 km ao mês, procuro uma moto de 150 a 250 cilindradas, gosto bastante das motos dos três diapasões, ou seja, picolé de chuchu, mas sei reconhecer seus muitos defeitos. Encontro de anúncios de Factor Faser 150 de até 3 anos e baixa quilometragem. Já 250, encontro Faser com 6 anos e com quilometragem maior de 50.000 km rodados e até Lander 2017. Estou aberto a outras motos, queria sua indicação. Valeu Chico, um forte abraço, Leonardo Salvi. Leonardo, antes de responder ao Leonardo, eu queria convidá-los a me seguir lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Pessoal, coloco todo dia promoções dos meus patrocinadores, vale muito a pena vocês me seguirem lá, porque vira e mexe tem promoção de até 20% de desconto. Então, acompanhem lá, me acompanhem no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Também peço que vocês acessem lá, chicosepulveda.com.br. Em breve estarei com minha lojinha funcionando para vender as camisas, picolé de chuchu, asa de frango, chuchu love, comedor de asa de frango. E a primeira coleção vai estar ainda esse mês de agosto, a venda aqui no canal, tá? Lá no chicosepulveda.com.br. Então, aguardem. E também gostaria de pedir que se você gosta do meu trabalho, seja membro do canal. Clica aqui embaixo, toca aqui embaixo, onde tem seja membro. Quem tem mais tempo de casa, né? Quem é membro há mais tempo e está já com a medalhazinha amarela, vai ganhar a camisa do canal, só paga o frete. Quem é membro aqui do canal quer me ajudar de qualquer forma sem retorno, como eu faço a muitos inscritos também. Eu não acho legal criar um grupo só de membros. Fica aquela coisa muito fechada, sendo que a gente troca muito mais informação com todo mundo, né? Deixando tudo aberto. Tá certo, pessoal? E acompanhem os meus patrocinadores, todos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, Leonardo. Pergunta que eu fiquei em dúvida do que te responder, porque você não cita a economia, você não falou que você preza mais a economia. Você está mais deixando claro que o teu uso é urbano. Então, eu vou entender que também você preza a economia. Mas, teu valor também está muito apertado para você comprar uma boa moto, 250 cilindradas. Está apertado. E eu te indico se uma Fazer 250 ou uma Twister 250. São excelentes, tá? Você me pediu uma sugestão de outras motos. Eu acho que a Twister 250 também está aí nessa faixa de preço. Dá para você achar uma usada. E eu gosto muito da Twister. Não dá problema, não dá dor de cabeça. Ela tem uma posição de pilotagem um pouco mais baixa. Ela é menos esportiva do que a Fazer 250. Isso eu estou falando da Twister nova, tá? Em comparação com a Fazer nova. Mas, com esse valor de 8.500, você consegue somente comprar o modelo antigo da Fazer que eu acho excelente. É muito equilibrada essa moto. Já fiz, inclusive, alguns reviews aqui. Test ride também. E o que eu te aconselho, Leonardo? Junta mais uns 2.000 reais. Você vai comprar aí uma Fazer 250 2017, 2018. Boa! Quanto mais você juntar, você vai conseguir pegar motos menos rodadas. Então, vamos lá. Se você juntar aí e ficar com uns 10.500 na mão, você vai conseguir comprar uma Fazer 250 2017, 2018 com baixa quilometragem. Junta mais um pouco de grana, cara. Quanto mais você juntar, você vai conseguir pegar uma moto menos rodada e mais atualizada. E eu indico, sim, a Fazer 250 ou a Twister 250. Se você não tem condição de juntar grana, então vai de facto 150 ou a própria Fazer 150. E aí eu fiquei na dúvida. Por mais que você rode 70% na cidade, você vai querer pegar a viagem. Você vai querer fazer essas suas viagens aí de 200 quilômetros. E aí, cara, uma moto 150 pode te deixar um pouco decepcionado na viagem. Então, recomendo que você vá de Fazer 250 ou Twister 250. Vale a pena. E você vai ter que juntar mais um pouco de grana. Com 8.500 reais, você vai pegar a moto mais rodada e mais antiga. Não que a moto mais rodada não seja boa. Não é isso. Mas uma moto mais rodada, ela vai te forçar a ter uma manutenção aí. E aí, você vai gastar mais dinheiro com manutenção. E aí, vou te dizer o seguinte, Leonardo. Leva na RL Motos, já que você é daqui de Salvador. Leva na RL Motos. Eles fazem avaliação de qualquer moto que você queira comprar. Moto semi-nova. Pede para o proprietário levar a moto lá na RL. Você vai pagar uma grana para eles avaliarem a moto. Não é muito caro. Eles vão avaliar a moto sem gerar nenhum tipo de constrangimento do proprietário. Eu indico isso sempre. Então, leva lá na RL. Eles fazem avaliação. Eles vão te dizer, olha, essa moto precisa disso, 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 disso. Você vai gastar tanto. E aí, você vai pesar, ponderar se vale a pena você comprar essa moto usada de 50.000 km ou mais. Tem moto de mais de 50.000 km com 6 anos de uso. Que é perfeito. Está perfeito estado de funcionamento. Bem cuidada. Então, isso não quer dizer que a moto é ruim. Moto mais rodada não quer dizer que é ruim. Mas eu quero que você tome muito cuidado. Porque, às vezes, você vê, assim, uma moto de, sei lá, 20.000 km e ela não é bem cuidada. Sendo que o cara, para detonar uma moto de 20.000 km tem que ser um cupim. Mas tem motos acima de 50.000 km que são extremamente bem cuidadas. Daí que eu indico que você leve lá na RL. Peça para os caras fazerem a avaliação de qualquer uma. Seja uma Twister ou seja uma Phaser. Tá bom? Vou pedir também que você leia os comentários. Galera, vamos colocar aqui os comentários. O que vocês acham dessa minha opinião. E também deem a opinião de vocês. Eu sei que muita gente também pode pensar. Poxa, e a Nex 300 não seria uma boa? Eu acho também uma boa. Mas o problema é que a Nex 300 já saiu de linha. E aí eu fico o pé atrás para poder recomendar uma moto que já saiu de linha. E a Nex 250, que também é muito boa. Também não recomendo. Talvez muitos de vocês possam pensar nisso. As duas Nex, a 250 e a 300, são excelentes. Não quebram, não dá dor de cabeça. Mas tem a questão das peças. A Nex 250 já tem muito tempo que foi descontinuada. Então não recomendo. E a Nex 300 acabou de ser descontinuada. Não recomendo também. Você pode ter algum problema aí na hora de reposição de peças. Então eu recomendo somente a Phaser 250 e a Twister 250. Elas vão lhe atender super bem para a viagem. Vão te atender também no meio urbano. Te dando a economia necessária. Mas olha, junta dinheiro, Leonardo. Junta aí uns 10 e 500. Ou até mais um pouco. Para você pegar uma moto menos rodada. E mais nova. E leva antes lá na RL Motos. O contato da RL está aqui na descrição. Manda um WhatsApp para eles. E aproveita, se você quiser já fazer um seguro. Já entra em contato com a BNP. Manda um e-mail ou um WhatsApp para o Jonas. Que é daqui de Salvador. E ele vai te orientar direitinho qual o melhor seguro para você colocar na sua moto. Tá bom? Pessoal, deixa o comentário de vocês. Deixa a opinião de vocês. Deixa a sugestão de vocês. Que o Leonardo vai ler. E vai também, Leonardo. Você toma como base também a opinião da galera que quer te ajudar. Tá certo, pessoal? Um beijo. Não esqueçam de dar o joinha. Deixa o like aí. Ajuda pra caramba. Se você já é membro de longa data. Já toca logo no sininho. Já desce o sininho desgraçado aí. Já tocado aí. Para vocês receberem sempre as notificações. E mesmo que você assista todo dia no horário direitinho. Mas habilita. Porque já ajuda o robô a pensar. Opa, esse canal aqui é relevante. Já ajuda pra caramba. Tá bom? Acessem chicosepulveda.com.br Seja membro do canal. Oito Pila, galera. Oito Pila vai estar me ajudando pra caramba. E me sigam lá no Instagram. Arroba Chico Sepulveda. Tá bom? Beijo. Muito obrigado pela audiência. E até amanhã. Oito Pila vai estar me ajudando pra caramba. 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 Oito Pila vai estar me ajudando pra caramba.